Vixe, amarela, isso, atrasa a troca do filtro, fica atrasando, fica atrasando Casa de ferreiro, o espeto é de pau, olha isso aí seus, 326.055 E a troca de óleo era para fazer com 324.000 já, foi do caso 319 Rapaz, passou 2.000 quilômetros da troca de óleo, que é isso netão E a garbosa eu falei para vocês que trocavam com 3.000 né Rapaz, olha lá, e agora, caramba, cadê o exemplo netão Correria Santa, correria Santa e aí o que acontece O que acontece É, a gente tinha que, precisava do tempo fazer o vídeo e aí tinha serviço Aí vamos fazer o seguinte, hoje estamos na véspera da Semana Santa, quinta-feira Santa hoje Vamos tirar uma folga no sábado de aleluia Então eu vou fazer agora aqui, vamos fazer a revisão da garbosa Vamos ver se dá tempo da gente mexer na alavanca do freio de mão dela hoje também, tranquilo? E a gente vai fazer esse vídeo para vocês, se não é tempo de fazer hoje, vamos fazer Vamos mexer na próxima serviço, né? No próximo vídeo eu vou passar a alavanca do freio de mão aí, beleza? Então olha lá, andou 326.000, certo? 319, andou 7.000 quilômetros, olha na garbosa, senhoras e senhores, 7.000 Ainda bem que tem B12 Ainda bem que tem B12, vamos lá fazer o seguinte Vamos colocar ela aqui no elevador E vamos trocar, fazer essa revisão agora para vocês Então vamos Puxa a vinheta Senhoras e senhores, falta só Fatiqueza Fatiqueza Olha quem está fazendo fatiqueza aqui, ó Hoje está de folga hoje na escola? Aí veio cedo para a oficina Vamos começar agora mais um pergador Não, pergador Onde que eu parei? Não sei Vamos começar de novo? Senhoras e senhores, saudações! Come on! Come on! Aqui que você fala, Leandro Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de Kemenes, classe A Sim! O seu canal preferido, seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Vídeo da garbosa, vídeo da garbosa Tô devendo esse vídeo, hein? Tô devendo tanto esse vídeo que eu fiquei adianto O pessoal vai trocar óleo? Não, vai trocar? Não, vai trocar? Não! 2 mil quilômetros a mais Se a gente se levar em consideração Que é para trocar com 3 mil E andou 7 Andou 4 mil a mais Andou mais mil Caramba! Não pode, hein? Não pode, concorda? Certamente que sim Railux modelo garboso Eu falo para vocês A troca de óleo tem que ser no máximo 5 mil Mas uso severo e tal e coisa 3 mil no máximo E nesse dia aqui Foi passando, foi passando Vai indo E eu... Meu Deus do céu Agora eu falei, ó Vamos aproveitar o seguinte Vamos fazer essa troca aqui Falar o milionário agarrado na orelha Ele mesmo Filho de Dona Santinha O Mr. Railux Quando é Railux ele é Mr. Railux Quando é outra marca é Mr. 4x4 Senão a galera fica grilada No vídeo de Triton Eu vou falar que o milionário é o Mr. Railux Olha o jeito que ele segura esse pujão Olha aqui a habilidade Não, olha esse olhar ali Olha lá Ele fica olhando e sabe Quantos litros tem assim Quantos litros está descendo, milionário? Baixorão, né? Você olhou antes? Está de boa? Está de boa Olha lá Netão, eu gosto tanto de ver o olho saindo Netão, então veja O olho da garbosa Rapaz Queimou, hein? Queimou Até o cheirinho doce do B12 Acabou Não tem Até o cheirinho doce do B12 Não tem Cheira pra você ver que não tem Rapaz Então é isso aí, ó Após a Vamos lá O que eu falei pra vocês é o seguinte Estão vendo essa marca branca aqui, ó É um vazamento de água Que tudo indica que é no selo que fica atrás do motor ali Atrás do motor da garbosa tem um selo de água Mas parece que parou Enfim A gente está monitorando A gente vai ter que parar ela Para tirar ou o câmbio fora ou o motor Para fazer essa troca desse selo É por isso que eu digo pra vocês, né? A gente, o ideal é trocar Quando eu tiro o motor fora Troca todos Todos os selos Troca tudo Olha aí, senhoras e senhores Esses pneus aqui estão com Vinte e cinco mil quilômetros, né? Mas já que esse pneu Ele patrocina o Landinha Eu não vou falar dele, não A não ser que patrocine a gente, né? Vamos falar a verdade Eu já falei pra vocês que esse estepe da garbosa É original de fábrica Já falei, né? Pessoal que não conhece essa aqui Essa aqui é a minha caminhonete Temos uma história de compra dessa caminhonete fantástica Uma das maiores aventuras que eu já fiz Em família, não Uma não A maior aventura que eu já fiz em família A história da compra da garbosa Se eu fosse você, eu assistiria Inclusive, a história da compra da garbosa É o vídeo que eu fiz com o comemorativo Para dez mil inscritos Quando a gente atingiu dez mil inscritos Eu fiz um vídeo comemorativo da garbosa Contando a história completa Você gosta de história? História boa, mas boa Modeste a parte muito boa Clique aqui, ó Em episódio 370 A história da compra da garbosa E vocês vão ver E a partir daí Eu comprei ela com o meu carro Minha viatura oficial E... E fica... Olha aqui Coifa rasgada, rapaz Olha lá Coifa rasgada Coifa do pivô rasgada Agora vamos trocar um pivô E uma coifa aqui Vai ter que trocar um pivô Os dois ainda de cima Os dois pivôs de cima Rasgou as coifa É complicado, hein Senhoras e senhores Complicado Casa de ferreiro, né? É isso aí Bom Após a grande restauração Que a gente fez nela 320 mil 325 Ou melhor 326, né? A gente fez a restauração Com 300 mil Agora tá com 326 Aí, ó Como é que tá o veículo Ó, chegou um cliente ali já Tá vendo? Já chegou um cliente ali E só falta não dar tempo De fazer esse serviço Todos hoje, hein? Só falta não dar tempo Ainda ficar pra trás De alguma coisa Eu vou... Vamos fazer essa troca de óleo E essa coifa Essa coifa Essa coifa Eu vou ver se a gente consegue fazer Se a gente não fizer Essa troca Essa coifa Troca de óleo Aí a gente A gente vai ter que programar Outro vídeo da garbosa Beleza? Fazendo esse serviço aí Então olha lá O óleo do motor escorrendo Não tem nem mais Naquele cheirinho doce Né, Dimas? Não tem o cheirinho doce não Né, Dimas? Que beijinho doce Que ela tem Se todo mundo recebe Graxa azul A garbosa também, né? Não vai ficar sem graxa azul Não é mesmo? Olha lá Graxa azul Graxa azul A graxa tem que ser azul Se não for graxa azul Não vale Senhoras e senhores Acabamos Acabei de falar com o milionário Aqui agora Chegou essa revisão aqui já Por isso que não dá tempo Graças a Deus Chegou essa revisão aqui Aquela preta que vocês viram mostrando ali O Diogão foi lá na casa do plane De levar ele lá Certo? E já tá vindo uma outra caminhonete Fazer a troca de óleo de câmbio De câmbio não Motor e o tanque Motor e tanque Motor e tanque E aí senhoras e senhores Esse serviço que eu mostrei aqui Das coifas Vai ficar pra depois Ó O óleo tá escorrendo certinho aqui Certo? Ficar escorrendo bem Ó Escorrer bem Ó lá O milionário Quanto escorre o óleo Já mostrei esse vídeo, né? Gente Quanto deixa o óleo escorrendo Do cá Vai fazendo as outras coisas De revisão Regulagem de freio E tudo Tem a alavanca do freio de mão Pra montar Tem a alavanca do freio de mão Pra montar Tem essa coisa Pra trocar agora Os pivôs superior Caramba, cara Caramba É Não vai dar pra fazer não A prioridade é o cliente Certo? A prioridade é o cliente Aqui ó O pessoal tá olhando essa aqui Pra ver o que precisa fazer nela A preta lá vai ser revisão E tem mais outra vindo aí Tanque e revisão E hoje é quinta-feira santa E hoje é quinta-feira santa Eu falei pra eles hoje de manhã Na oração Eu falei o seguinte Se eu sei terminar todo o serviço hoje Deixar o cinema limpinha Sábado tá de folga Rapaz, viraram as máquinas de trabalhar Já são as máquinas Agora botaram um nitro Já são as máquinas turbinadas de trabalhar Hoje estão com o nitro ligado no último Olha lá o milionário procurando Os pontos de engraxar Olha lá Esse munhão tem Três pontos de engraxamento E um é secreto Então mostra Então Já mostrei em vídeo Se você acompanha esse canal Eu já mostrei tudo esse vídeo pra vocês Confira aí Essa coisa tá curada Caramba, cara Casa de Ferreira e Espeta de Palmeiras Olha lá O Chapabó tá revoltado Uma hora dessa É um absurdo Não trocar a semeja da garbosa É um absurdo Se tem um elevador vago ali Se não precisar desse elevador aqui Não tem dois elevadores ali pra gente usar Eu nem vou tirar a garbosa aqui Vou Vou ver se a gente mexe Pelo menos essa curva aqui Do semeja Essa tem que trocar Senão que ela vai estagando Essa moço net Que é originalzinha de fábrica Não tem folga não, né? Pega aqui na folga Não tá com folga não, né? O semeja ali Foguinha normal Foguinha normal, né? Essa folguinha que vocês viram aí Não tem barulho Ela tem graxa dentro ainda Isso, é a folguinha da própria graxa mesmo Se não tiver a folga da lubrificação Todo componente que vai à lubrificação É necessário ter a folga da lubrificação Senão a lubrificação não passa Nem o óleo não passa Se não tiver folga Se o virabrequim e a bronzina for justo O óleo não passa ali Não tem lubrificação Então existe a folga da lubrificação Aquela folga que vocês viram É a da lubrificação Tá ok Porque tem graxa ainda Tá limpa Limpa Entre aço Mas eu vou ver se eu consigo Você consigo tirar ali Pra gente trocar esse semejo, beleza? Trocar essa coifa, aliás Trocar essa coifa, pelo menos Aí como vai mexer nesse lado Já troca essa coifa e esse pivô Eu vou ver aqui Vou falar com o milionário aqui E a gente consegue Arrumar alguém Vamos dar uma olhada aqui Netão, troca você, Netão É assim o negócio É mesmo, né? Eu trocar essa coifa O que vocês acham? Gostou da ideia, né? Hoje é a quinta feira santa Eu não gravei as perguntas da semana Esse aqui eu tô tentando Que seja o vídeo de sábado de aleluia Domingo tem Dirigindo Filosofando Domingo tem amanhã Domingão, se eu quiser Dirigindo Filosofando Por que não sou o de esquerda? Uma hora e meia de vídeo Falando com vocês sobre isso Amanhã cedo Então, lembrando aqui Eu tenho muita coisa pra fazer No canal Vamos pensar o que a gente consegue fazer Gostou da ideia, né? Tão trabalhando, né? Mas gravar, vídeo, editar Também é trabalho, não é mesmo? É verdade Filtro de ar da Garbosa Não é o modelo Garbosa Garbosa Olha, vamos tirar fora aqui Olha isso, senhoras e senhores Casa de Ferreira Espeta de pau mesmo Esse filtro aqui Vamos trocar ele Vamos colocar um filtro Da Fran Eu não gosto dessa marca Fran Mas tinha um filtro lá Da Fran Olha lá Fran Vamos colocar esse Fran aqui, ó Feito na América Na África do Sul Vamos botar esse filtro aqui Olha o kit da alegria B12 Turbo Os filtros Menino chinesi assumiu o comando do ataque agora Filho de Dona Salete Olha lá Aí, ó O Michel já tá ali, ó Menino mais chinesi do Brasil E aí, ó Esse Hilux branco aqui, ó Como eu falei pra vocês É freio e motor Vici, é freio e É freio, troca de óleo Vamos aproveitar e vamos olhar nesse filtro Essa terra tava aí? Não, é de fora Ah, é de fora, tá bom Vamos olhar lá dentro Tá, tá tranquilo Tá normal Lembrando, viu Isso aqui é filtro de combustível Dessa Hilux 2017 aqui, tá Ela tá só participando Do filtro da garbosa Do, do, do Do da garbosa O da garbosa é esse filtro aqui E a gente vai tirar ele fora Vamos ver como é que tá o óleo disso da garbosa ali Deixa eu tirar fora Vamos botar na bandejinha Colocar o filtro do buscante O filtro do buscante Vocês sabem que tá ali, ó Temos aquela ferramenta original águia ali Essa bandejinha aqui, tá vendo Pra não escorrer na caminhonete A gente coloca ela por aqui, ó Tá lá Como eu falei pra vocês Hilux fazendo freio Aquela preta ali fazendo troca de óleo E chegou aquela ali Aquela ali que é a do tanque E do Do óleo também, olha aí E achei que nós íamos agarrar na orelha da garbosa Hoje pra dar aquele talentão Vou mandar lavar a garbosa E vou passar um revitalizador de plástico aqui, ó Pra ficar pretinho aqui, ó Mas não vai ser hoje não Hoje não Vamos fazer um outro vídeo Emperequitando a garbosa Aquele tapa no visual Que é necessário Beleza? Vamos lá então Pode trabalhar, meu filho Beleza? Beleza? Se inscreva no canal. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E olha o barco. Olha lá. Tá lacrado. Vamos abrir agora. Vamos tirar o óleo do... Vamos tirar o filtro de... O filtro de combustível. Pra gente ver. Como é que tá esse óleo de garbosa aí. Já tá chegando ali uma... Bandejinha, tinha que colocar dentro. Só isso. Show de bola, hein? Fazendo a garbosa na sua revisão. Olha o filtro front aí. Limpou por dentro. Tal. Vamos fazer uma... Revisão. Diogão, você deixou passar 3 mil quilômetros, meu filho? Ah, não. Esse motor aguenta. Esse aguenta, né? A gente aguenta. É a Toyota? É. Vixe, amarela. Isso. Atrasa a troca do filtro. Fica atrasando. Fica atrasando. Isso. Atrasa mais. Atrasa mais. Isso. Isso. Não troca o filtro de combustível a cada 3 mil, não. Troca, não. Olha isso, senhores. Casa de ferreiro. Espeta de pau. Meu Deus. Onde nós estamos bastando essa caminhonete? Caramba, cara. 6 mil quilômetros só. Rapaz. O filtro aguentou bem, hein? O filtro aguentou bem. E olha que eu lavei esse tanque. Aquele dia do... Vou deixar decantando aqui, ó. Opa. Eu lavei esse filtro. Ó. Porra a água ali, ó. Nós lavamos esse tanque fora. Lávamos esse tanque... É, faz 25 mil quilômetros. Caramba, rapaz. Eu até me assustei agora, hein? Até me assustei agora com esse filtro de combustível da garbosa aí. Cara, que coisa. Rapaz. Senhoras e senhores, eu digo e repito. Troca do filtro de combustível tem que ser feito com 5 mil quilômetros. Esse, né? Porque eu tava no concessionário, era pra trocar com 20 mil quilômetros. Olha isso aí. Caramba. Tem que fazer. Até assustei agora. Eu assustei. Vixi, Maria. Tá bem? Nossa. Vou tirar esse tanque de novo, hein? Hoje não vai dar pra fazer, mas vou tirar esse tanque. Vou meter um bardal ali. Olha quem tá trabalhando aqui, levando peça pra revisão. É isso aí. Olha lá, fina. Vamos colocar o óleo bardal. Acerta o nosso balde graduado. 7 litros. Põe 6,5 que nem o meu nível. Não, 6,5 não. Já tem 1 litro de bardal lá. Só põe 5,5. Ele dá 6,5 e aí depois não é completo. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é mesmo? E surtidão do modelo garboso. Olha isso aqui. Lembra aquelas duas águas que eu tirei do carro do Dirceu? Essa que começou a limpeza e a última quando a gente parou de fazer. Olha a diferença depois que as águas decantaram. É impressionante como limpou. Rapaz, limpou, hein? Claro, a mandiova foi hercúleo, não é mesmo? Olha aí. A água tá bem mais translúcida. A sujeira é bem menor no fundo. Olha lá. Sensacional, né? O que eu tô mostrando aqui agora pra vocês o resultado aqui depois dessa semana decantando aqui? Que eu vou jogar fora essas águas aqui. E vou colocar aquela água ali. Aquela água não, aquele óleo do agarboso. Vou botar aqui dentro. E depois a gente vai colocar um bardal aí dentro. Pra ver o que ele vai fazer com aquela sujeira ali. E o menino chinês aqui, ó. Este filho da dona Celeste é demais. Ele falou que precisa limpar o tango da garbosa e ele já vai fazer. Vai agarrar na orelha e vai deixar... Esse é o menino mais chinês do mundo. Olha só. Vamos olhar a maneira que ele segura o fio. Olha lá. Então vamos limpar o tanque. Tem que limpar o tanque. Viu, Chapaboa? Vai limpar o tanque e trocar essa coifa aí, pelo menos. E trocar esses... Vai, vamos fazer logo tudo que tem que fazer. Os dois pivôs, a coifa e o tanque. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando isso aqui, não. Eu não estou acreditando. Vamos lá fazer nossa experiência, senhores. Dá uma balançadinha aqui na bandeja para pegar toda a sujeira ali. Vamos botar esse óleo de iso da garbosa e contaminado. Quem diria, hein? Casa de ferreiro, espeto. É de... Opa! Caramba! 450 ml. Tina, coloca lá para mim. Que 500... Coloca 10%... De... Aditivo. Aqui, esse aqui é o aditivo que a gente recomenda para essas caminhões mais antigas, né? O Max Diesel ou Power Diesel. Como eu sei que é para limpeza de bico e bomba, vamos colocar ele aqui para a gente ver o que vai resultar aqui... Dessa aditivação, nessa sujeira aí. Eu sei. Vocês vão falar bastante agora no canal aí. Esse vídeo de sabadão aqui vai estar polêmico. Por isso que eu falo para vocês, né, senhoras e senhores? A gente não tem negócio de ter tempo, né? Tem que ter prioridade na vida, né? A gente foi... A gente... Como eu falei para vocês, o contexto do dia é quinta-feira santa. Não tinha agendamento, a gente falou, ah, vamos fazer o serviço da Garbosa hoje. Deu pouco, chegou três, carregado. Pram! E fora o que o Chino tem que fazer aqui. Mas a gente para para fazer e olha lá. Caramba! 40, né? E 45. 45? Vamos colocar agora 10% de aditivo ali, senhoras e senhores. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão acompanhar o resultado deste aditivo, deste óleo podreiro, assim, aditivado. Nas cenas pós-créditos. Então assistem esse vídeo até o final. Menino chinês do comando do ataque, senhoras e senhores. Olha. Toda categoria, olha aí. Essa graxa aqui, ó. É uma graxa Bardal especialíssima, senhoras e de altíssima densidade. Uma hora eu vou chamar a pessoa da Bardal para a gente explicar sobre ela, para vocês verem. Para vocês verem essa graxa aqui, beleza? Ela vem no pote maior e eu fracionei nesses potes menores para fazer o serviço nas trocas de cor e feital. Mas uma hora eu vou mostrar para vocês a graxa certinho. Vocês vão ver a graxa qual que é. Está em teste, beleza? Olha lá. Menino chinês. Estou colocando. Esse menino é o mais chinês do mundo inteiro, rapaz. Esse olhar de quem sabe, olha aí. Toda a movimentação de um profissional. Que sabe exatamente o que fazer. Não, não. É isso. Olha só. Olha só. Só limpar um pouquinho ali, mas limpa agora. Pronto, meu filho. Seu menino chinês, rapaz. Beleza? Então o Chapaboa agora está tranquilo. O Chapaboa ficou, ufa. Eu pensei que ia deixar essa coifa rasgada. Não pode. Não pode, né, senhor? Não pode. Aquela caminhete branca, vocês viram? Já fez o serviço. Já foi embora. A preta ali também já está na reta final. Ou seja, se você não ficar, às vezes, não pegar na orinha e fazer o serviço, dá zebra. Senhoras e senhores, estamos com problemas de peça, né, cara? Os quatro pivôs da Garaboa tem que trocar. E eu peguei... Ah, vocês viram ele ali? Olha eles aqui, ó. Sem falar que, ó, rasga. Rasgou, tchau. Rasgou, tchau. Não tem o que ver. E o de baixo com folga. Se eu não me engano, é até RW isso aqui, senhor. Ou o Vemario. Nem sei que marca que é. Eu não sei mais o que não fazer com qualidade de peça. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou mandar vinho de importado coreano ou japonês, mas como eu tenho que tirar o carro de elevador, eu vou ter que colocar de volta essas marcas aí. Mas eu já vou deixar os coreanos e os japoneses aí, ó. Vai ter que colocar, né, China? Ou dá pra esperar pra quarta-feira. Ainda nem certeza chega na quarta, né? Não, não dá tempo. Não dá tempo. Vamos ter que trocar e colocar. Vou ver o que a gente vai achar aí, senhoras e senhores. Os quatro pivôs terão que ser trocados da Garbosa. Os quatro. Que coisa, hein? Combatentes do BDA 4x4. Graças a Deus, mistério elucidado. A gente abastece essa caminhonete somente num lugar. Num posto, que o dono posto é cliente da oficina. A gente é cliente lá. Carro de inscrito abastece lá pra fazer os testes rodoviários. RTC abastecido lá. Quando a gente limpa o tanque, a gente pega combustível nesse posto. E eu falei, caramba, desse jeito aí. Não sei se, graças a Deus, pelo menos não é o que a gente imaginou. Mas eu já ensinei pra vocês que todas as vezes que você for tocar o filtro de combustível e ele tiver com a sujeira acima do normal, vai mexer no tanque porque vai dar problema. E feito, novamente, aquilo que a gente viu pra vocês aqui se confirmou com a Garbosa. Impressionante, né? Mas antes de mostrar a Garbosa, deixa eu mostrar um outro caminhonete ali que tá fazendo troca a limpeza do tanque. Vamos lá. Essa caminhonete aqui, ó, do Nortão Projeto. Vocês estão vendo aí, lá na porta. Tem gente que não gosta daqueles órgãos ali. Mas aqui, ó. Nortão Projeto. É desse pessoal que é o nosso cliente aqui. Há mais de 20 anos. E estamos fazendo limpeza do tanque. Netão, por que que não lavou essa caminhonete? Que sujeira, Netão. Mal ouvindo? Ô, mal ouvindo? Entenda. Ele ligou e falou, hoje é quinta-feira santa. Certo? Esse vídeo de sabadão está sendo gravado fresquinho. Hoje é quinta-feira santa. E ele falou, preciso de segunda-feira essa caminhonete. Esse carro. Segunda-feira essa caminhonete. Não tem como mandar lavar. Não tem como mandar lavar. Não tem tempo hábil para mandar lavar. Entenderam? Então tá aqui, ó. Freio. Troca de óleo. Fazendo o serviço completo aqui, ó. De freio, dianteiro, traseiro. Troca de óleo. Filtros. Limpeza de tanque. Cabo do freio de mão. Aí não vamos fazer o serviço. Porque o mal ouvindo tem os óleos sensíveis. Com essa terrinha aqui. Toma essa terra dos seus olhos também. Pra você parar. E me dar dica de lavar a caminhonete. Muito bem. Dito isso. Essa caminhonete tem um vídeo dela sensacional. Com teste de tração e tudo. Eu acredito que esse aqui vai ser o vídeo de segunda-feira. Vamos lá. Menino chinês. Menino chinês. O que foi que você descobriu aqui, menino chinês? Olha lá. Mandou uma foto pra mim. Aqui, ó. Gargalo furado, ó. Gargalo furado. Então tá aqui o grande vilão. Onde entrou sujeira. Toda aquela água com lama ali. Entrou por aqui, ó. E, obviamente, um gargalo desse vai ser um pouco difícil de achar. E se achar, vai ter que pedir. E agora, vamos esperar? A caminhonete ficar parada? Ou não? Você já abriu aqui pra gente ver dentro? Chininha. Então, senhoras e senhores. Gargalo da Toyota Raleos. Vinte e quatro anos de trabalho. Trezentos e vinte mil quilômetros rodados. Furou aqui, ó. Menos mal. Menos mal. Melhor assim. Melhor assim. Pelo menos... Eu tava duvidando do posto, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu coloquei uns shorts. E o pessoal também já duvidou do posto. E falou, não, foi o posto. É o posto onde tá abastecendo. Vai lá olhar. Vai lá olhar. E, graças a Deus, não é o posto. Graças a Deus, não é o posto. Agora, senhoras e senhores. Temos esses pivô aí. De marcas. A gente tá botando marca conceituada. Até RW e Vimar. Vamos falar. Já em vinte e cinco mil quilômetros. Toquei duas vezes já. Uma caminhonete que anda no asfalto. Caminhonete que anda no asfalto. Como é que pode? Pouco chão que pega ela. Pouco chão. Agora fogado de novo. Fura a coifa. É, fura a coifa. Não, por que que a coifa tá furando? Toda facilidade. Se tiver que pedir o gargalo. Eu vou fazer o seguinte. Ele não despede o pivô também já. O brabo que esse aqui é o elevador principal da oficina. Esse aqui é o elevador principal. Esse aqui. É o elevador. De carro que espera a peça. É esse aqui. Das revisão. Geralmente. Geralmente é esse aqui, ó. É o que fica aqui esperando peça. Restauração e tudo. Falando em vídeo de sabadão. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô Eduardo. Dá uma olhada aí como é que tá ficando a Geraldo. Olha aí. Espinço de freio. Amortecedores. Semi-eixos no lugar. Pivô. As buchas que japonês chegaram. O pessoal montou nessa época que eu tava viajando. Fiquei uma semana fora. O pessoal agarrou na orelha. A cada direção nova. Aí. Dando essa primeirona pro... Pro Mário Eduardo aqui, ó. A suspensão traseira. Montada. Vídeo de sabadão com os modelos garbosos. Beleza, senhores e senhores? Então é isso. Vamos ver que não vamos fazer com a garbosa. Se vai passar a peça, vai esperar. E aí a gente volta a falar. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final do expediente da quinta-feira santa. E o serviço da garbosa não vai ficar pronto. Vamos pedir o gargalo e vamos pedir os pivôs de marca top das galáxias. Então ela vai ficar aí enganchada no elevador principal. A gente achou que era apenas uma troca de óleo. E se transformou numa descoberta de furo no gargalo do tanque. E coifa furada. E pivô. E tudo mais. Impressionante, né? E uma palavra aqui, ó. Uma palavra agora aqui. Gente, vocês lembram o serviço da garbosa. Eu investi... Não, eu investi nela mais de 60 mil reais na época. Se eu não me engano, ficou 64 mil e quinhentas nessa restauração. Certo? E... Isso não isenta de manutenção, gente. Se você comprar um carro zero, comprar uma caminhonete nova, você tem que dar revisão. Mesmo quando é uma caminhonete restaurada. Então eu percebo que algumas pessoas fazem um serviço grande e acham que não vai mais mexer em nada. Vai durar a vida da vida. Não vai. Olha aí. Olha aí o que aconteceu aí. Vou botar esse pivô. Quero botar aquela marca CTR coreana. Pra mostrar pra vocês. E o gagalo do tanque. Vamos ver onde ele vai achar. Vamos mandar vim. Vai ficar pendurado. Então vai ficar... Quando terminar o serviço. Certo? Quando terminar. No outro vídeo de sabadão. A gente termina o serviço da garbosa. Tranquilo? Já foi colocado... Oxe, ali o óleo e o motor. Você já colocou, né? Óleo e filtro. Tá tudo pronto ali. Então, olha só. Óleo e filtro foi colocado. Bardal B12. Óleo e o bardal. E filtros trocados. Agora vamos partir por... Vou esperar essas peças. Fazer o quê? Por que não soldar? Por que não soldar? Porque se tá podre aqui... Aqui é a parte mais frágil... Do... Do... Desse cano. Desse duto. Tá podre aqui. O restante é quase certeza que estará podre também. Então você solda aqui. Aí vai furar aqui. Ó. Já tem um broto aqui de ferrugem. Ó. Um broto aqui. Outro broto aqui. Então você vai soldar aqui. Vai furar aqui. Depois aqui. E assim sucessivamente. Então... Parece que encontramos a peça. Mas tem que pedir. Então vocês vão ficar sabendo aí. Aí depois vão lavar o tanque e tudo. E encerrar o combustível. Mas antes de encerrar... Vinte sabadão tem que ser surtidão. E olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O absurdo do biodiesel. Olha isso. Tudo isso? Eu não vou ser leviando aqui e afirmar que isso aqui é o biodiesel do posto. Tá gente? Vamos lá. Essa caminhonete andou na fazenda. E pelo que o cliente... O que o motorista falou. Essa caminhonete abasteceu com... É... Biodiesel caseiro. Biodiesel caseiro. Se você não for no YouTube, tem vídeos aí que ensinaram a fazer biodiesel. Então, tem diversas situações químicas aqui que não foram verificadas com absoluta certeza. E olha aqui o que eu falei pra vocês. Que o biodiesel vira uma maionese dentro do tanque. Olha lá o que que virou. Não virou maionese não. Virou uma massa de papel. Virou uma massa de modelar. Olha isso aqui. Olha a densidade dessa porra. O filtro até quebrou, ó. Olha o filtro aqui. Olha isso aqui. Eu vou guardar essa borra aqui. Não vou jogar ela fora não. Vou guardar ela pra ver o que que ela vai virar. Olha isso aqui, gente. Aí o pessoal me pergunta. Eu sou acusado nesse canal pelo Dimas, por ser toyoteiro, não é mesmo? Hilux 2011. Chegou aqui rodando. Foi feita a limpeza de tanque. Limpeza da tubulação. Troca do tal dos filtros. Bardal. Combustível novo. Saiu rodando. Entrou rodando, saiu rodando. Inclusive, eu estava viajando. Acabei de chegar de viagem. Esse serviço foi feito neste período de viagem. Então assiste o vídeo aí que o Diogão gravou da caminhonete ali no elevador. Assiste aí. Ô Neto. Ó. Aquela caminhonete do Edson chegou aqui. O Messias já está sorrindo ali. O Eugênio também. Perdendo força. Aí o Eugênio tirou o filtro de combustível dela. Daí ele vai te passar o vídeo aí. Agora tirou o tanque de combustível. Olha aqui. Isso daqui é o que saiu de dentro do tanque de combustível. Calma aí. O Eugênio vai mostrar aqui. Tudo dentro do suporte do filtro de combustível. Diesel F10. Só água, diesel. Só água. Rapaz, esses vídeos de sabadão são um melhor que o outro, né? São um melhor que o outro, não sou não? Como diz o Leandrão, o vídeo gabaritado é o do sabadão. Show de bola? Vamos ver o seguinte agora. Depois desta... Desta... O que é isso, hein? Desta aberração aqui, dessa... Olha isso aqui. Será que um biodiesel industrializado chegaria nesse ponto? Será que um biodiesel industrializado chegaria a este ponto? Não sei. Olha isso aí. Seria interessante até alguém mandar num lugar pra fazer uma análise química disso aqui, né? Vou guardar isso aqui pra ver se a gente manda analisar isso aí, senhoras e senhores. Então vamos lá. Depois deste alerta aí, cuidado com o biodiesel caseiro. Em 2005, 2006, quando começou o biodiesel, essa eletrônica, aqui em Sinop, o que tinha era usina de biodiesel caseiro. Nunca levei tanto tanque, bloquei tanto bico como naquela época. Não tem garantia. Isso aí não tem garantia. Se eu quiser botar um biodiesel caseiro desse, não tô afirmando com certeza que é biodiesel caseiro. Mas tudo indica que, pelo que o cliente relatou, é o biodiesel caseiro que ele colocou. Então colocaram o biodiesel 10, mas biodiesel caseiro, sei lá, mais 20%, sei lá quanto. Olha o que que virou. Impressionante, né? Então, e aí em 2005, 2006, virou uma febre, entupiu. Virava uma maionese, virava uma gosma. Isso aqui virou uma goma. Então, gosma e goma, uma letra só, muda tudo, né? Cuidado, cuidado, beleza? Eu sei que vai ter muita pergunta dessa goma, dessa goma, pro vídeo de sabadão que vem. Mas vamos começar agora, é o momento mais esperado da semana, vídeo da garbosa. O vídeo é sensacional, de sabadão. Vou fazer nas correrias, mas vai dar certo e vamos agarrar na orelha. Vamos começar agora, mais um pergunte ao mecânico Netão e ao perito MIG. Paraná, 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 Saletria. Grande momento. Senhoras e senhores, por um momento, por um breve instante, eu achei que esse sabadão não teria vídeo. Eu cheguei de viagem na terça-noite, na quarta-feira eu estava hiper cansado, cara. Eu fiz uma vigília sábado, enfim, viagem cansa. E aí na quarta-feira eu baixei a mão, enfim. Aí eu não vim. Eu vim hoje, que é a quinta-feira santa. E aí eu falei, cara, não tem vídeo de sabadão, não tem nada, não tenho nada. Não gravei as perguntas, nada. Aí vamos fazer o serviço da garbosa. Olha que vídeo que transformou. Deus é 10, né, rapaz? Deus preparou um vídeo de sabadão sensacional. Deve ser só porque é sábado de aleluia. Ontem, sexta-feira santa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Amanhã, não esqueçam. Domingo tem vídeo! Mais um dirigindo e filosofando. Uma hora e meia do Netão aqui, que vos fala, explicando para vocês por que não sou de esquerda. Amanhã, vocês vão entender o que é o movimento de esquerda e por que não sou de esquerda. E se você é cristão, você também não é de esquerda. Só que não sabia. Toda a pauta socialista, social deles, tudo é um migué, da minha opinião, um migué que só para mascarar, só para camuflar com o objetivo exclusivo de afastar as pessoas de Deus. Mas amanhã é um vídeo completo para você que gosta de dirigir e filosofando com a caminhonete. Foi na chuva. Pensa no vídeo que ficou top. Bom, e ontem, olha só, como eu não vim trabalhar, não vim trabalhar ontem, trabalhei em casa e editei um vídeo. De uma hora e meia de vídeo, com um monte de conteúdo, print, imagem, tinha que colocar. Deu trabalho, mas está terminado o assunto e é um vídeo que eu busco mais evangelizar as pessoas e conscientizar sobre a necessidade de Deus. E como tem muitos elementos, não pegou monetização, não tem problema. O que importa é a palavra sendo dita, beleza? Então amanhã, marca na agenda, domingo tem vídeo. E vamos começar já as perguntas que precisamos editar esse vídeo hoje, na quinta. amanhã, sexta-feira, é dia de fazer o bacalhau, de passar com a família, de preparar um almoço com todo mundo junto, cada um pica uma coisa. O que você vai fazer amanhã? Ajudar, vamos fazer uma batata. Vamos. E você vai fazer o que amanhã? O Gabriel está nos dirigindo hoje. Vou fazer um purê de batata. Tá bom. Vamos lá então, senhores, vamos começar a garrada da orelha? Amanhã é sexta-feira santa, certo? Você vai assistir esse vídeo, não sabe, aleluia. Vamos lá então. A Márcia Camargo, ela disse assim, eu botei um shot, eu botei um shot de um experimento, que é o Paixão de Cristo, aquele teatro, Paixão de Cristo, onde as pessoas interpretam a morte e a ressurreição de Jesus, pois é, lindo, emocionante, sensacional. Pegaram um ator desse ano, que eu não conheço, também não me interessa, certo? Por que que não me interessa, senhores? Porque o ator de The Chosen, aquela série da Netflix, está sendo idolatrado como Jesus. O povo é meio leso em horas. Por isso eu não vou falar nem que é um ator. Mas só do ator entrar caminhando na rodoviária de Goiânia, cara, já é emocionante. Já é emocionante. E a Márcia Camargo falou assim, se isso acontecer um dia, eu morro só de ver esse ator... Eu morro só de ver esse ator assim, já estou passando mal, de tanta emoção, pois não somos dignos de ver a face do Pai. Claro, Dias. Senhoras e senhores... Não, eles me mandaram esse vídeo. Senhoras e senhores, é só uma encenação, gente. É para a gente lembrar... O filme Paixão de Cristo, você vai ficar... Você vai ficar contra o filme Paixão de Cristo, por acaso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de malvindo, falando isso que é blasfêmia, um monte de coisa. Que absurdo, cara. Você é maluco, velho. Você nem deu a Bíblia, cara. É a graça de Deus se manifestando. Você viu quantas pessoas vão lá, olham para aquele ator ali e lembram de Jesus na hora, e lembram o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Quando o Miguel fizemos 10, 12 anos, eu vou ter paixão de Cristo. Ele ainda não pode assistir, eu acho. É muito pesado. Mas vai assistir, tá bom? Eu já vi... Umas partes, né? Eu já vi umas partes lá na... Na escola? É. Eu acho que já. Não, tudo bem. Então, senhores e senhores, é impressionante como as pessoas ficam falando que é blasfêmia, cara. Você está maluco? Fala que não é isso. Então, tem que ver o amor de Deus, cara. Abre a mente. Blasfêmia é você ofender a Deus. Blasfêmia é você ensinar a heresia. Blasfêmia é você pegar a Bíblia para tomar dinheiro dos outros. Isso é blasfêmia. Você ensinar um fato histórico, verificado na história da humanidade, não é blasfêmia alguma. Eu... A pessoa chega, olha aquilo, chora, abraça e tem outras pessoas se redimindo ali, tendo aquele momento, caralho, é impressionante como se você não se emocionar com esse ator em Goiânia. Que sensacional. E mais. Como disse a Márcia Camargo, nós somos dignos de ver a face do Pai. A Bíblia nos garante que um dia o veremos como ele é. Jó falou isso no final do livro do Jó. Jó falou assim, antes eu só ouvia falar, agora eu o conheço. Então um dia nós vamos ver como ele é. E esse dia está chegando, tá? Nunca vi tantos sinais da volta de Jesus como a gente está vendo acontecer ao nosso redor. Sinais da natureza, sinais da depravação humana, o povo está, não está mais amando. Eu acabei de ver um vídeo agora, vocês devem ter recebido aí, de um segurança, um casal de segurança que abordou um homem do banheiro, ninguém sabe exatamente o porquê, e agrediram o homem, humilhar, a gente não humilha ninguém, tem que ter respeito. Ainda mais num ambiente social, era um bar, uma lanchonete, algo assim do tipo. Entraram lá, humilharam, bateram e tal, o cara falou, tem até um áudio da vítima. Vítima e depois algoce, na mesma ocorrência, falando, vocês já se deram a sua certeza de morte. Ele vai em casa, volta com a revolta e atira no casal. Parece que o casal tinha três ou quatro filhos, duas famílias destruídas pela falta de respeito, pela falta de amor nos seres humanos, e isso também é sinal da volta de Jesus, está lá no livro de Timóteo, que nos últimos tempos os homens amarão mais a si mesmos. Tudo isso é sinal da volta de Jesus? Então, lindo, parabéns, Márcia, parabéns para todos. Teve várias pessoas ali, que fizeram um lindo depoimento para o comentário. Vamos lá, dá uma lida nos comentários, sensacional. Tranquilo, e esse aqui é o canal de mecânica cristã. É o canal cristão de mecânica. Que bom! É o canal cristão de mecânica. É. É o canal cristão de mecânica. Antônio Ferreira, o Antônio Ferreira, ele vai ter uma salva de palmas para Jesus, antes e depois do comentário. Salva de palmas. Tem alguém lá na área, batendo palmas. Antônio Ferreira, quanto a falar de política e Deus no canal, acredito firmemente que todos deveriam estar falando de política hoje, para não sermos proibidos de falar de Deus amanhã. afinal, a história já provou que esse é o desdobamento em todos os locais onde essa ideia prevaleceu. O Antônio Ferreira falou assim, verdade, hoje se evita de falar de política. Se acontecer isso, seremos escravos amanhã. Salva de palmas. O Antônio Ferreira, o Antônio Ferreira, parabéns para Jesus. Cara, é impressionante as pessoas. E sabe por que as pessoas não querem que se fale de política? Porque são esquerdistas iludidos. São comunistinhas de iPhone, entendeu? São comunistinhas de iPhone, que é a pior raça que tem. Comunismo para os outros, capitalismo para mim. Amanhã vocês vão entender tudo o que vocês estão falando e por que eu não falo de esquerda. Eu duvido. É só porque sabem que o posicionamento nosso é firmado na palavra de Deus. Amanhã tem tudo isso envolver. Gente, se você não falar de política hoje e mostrar para as pessoas onde está o erro, quem elas devem apoiar, amanhã você não vai poder falar de nada. De nada. Naquele filme V de Vingança, tem uma parte do filme assim que tem um aparelho, tem uma van que está escrito que é de concerto de TV, mas a van está ouvindo dentro das casas o que as pessoas estão falando para dominar elas através da manipulação de informação. Se você não falar de política hoje e mostrar para as pessoas o caminho de Deus, não vai poder falar de Deus amanhã e nem de política. É isso aí. E se você se sente ofendido porque eu falo de política nesse canal, cara, rapaz, você demorou a vazar desse canal já. e tem um que fala assim, só o menos um, teve um, deu menos um no canal do meu amigo Adelie, ora, ele fala de brincar, deixa menos um aqui também, por favor, faça isso para frente. O canal está até fértil com a sua presença aqui. Dá, vaza, se infeta. Almeida. Eu coloco a resposta, Almeida Netão, você está me respondendo? Então está bom, muito obrigado pela resposta, Netão. Minha cidade é 2016, está com 82 mil quilômetros. Vendo seus vídeos, aprendi muito a usar aditivos. Já coloquei no óleo do motor e no tanque de diesel. Hoje mesmo, coloquei o Max S10 no tanque. Sou de Curitiba e a camionete foi usada até hoje apenas na cidade. Não é de uso militar. Está zerada. Ha, ha, ele deu uma risada. Era do gerente da Toyota, onde comprei ela semi-nova. Mesmo assim, com o uso tranquilo em cidade, devo me preocupar com a corrente de comando? Obrigado. Com o Almeida, claro, não precisa, cara. Corrente de comando é uma peça que você vai dar problema com 300 mil quilômetros. a partir dali, no uso normal e colocando aditivo e óleo e tudo isso, difícil me dará problema. Na Hilux Branco que a gente trocou com 280 mil, foi porque a camionete ia mexer em bomba e pico. Aí, você vai botar bomba e pico, vai aumentar a pressão no motor, vai deixar uma corrente com 280 mil, sendo que com 20 para trocar? Claro que não. De quem é o longo? Aí o longo vai ser da oficina se eu não troco essa corrente. e se eu mexo bomba e pico a corrente arrebenta, o cliente não ia querer saber. Então, fica tranquilo. Mantenha esse padrão, esse rigor de manutenção que você não terá que se preocupar pelo menos até 300 mil quilômetros. Netão, e se arrebenta antes? Se arrebenta antes, qual que é a lei, Migue? Alex Farias, Netão, a minha raio, a gasolina tem um negócio parecido com esse aí, tem esse tipo de filtro. Alex Farias, cara, você devia ser mais específico na pergunta, cara, porque é difícil entender. A gente trocou, a gente mexeu no filtro de combustível e de ar nessa triton, essa triton que o Zeba fez a troca de óleo, gente, essa semana aí. Esse vídeo aqui, e se for o filtro de ar, não, aquilo ali é contramedida da própria Mitsubishi. Todo veículo tem contramedida, todo veículo, existe uma melhoria em peça e manutenção, todos. E se for o filtro de combustível, ali é o ponto que coloca o seu filtro como sobrenome de gasolina, o filtro é plug-in de preia, de trava, é impossível, eu já vi o Zeba colocar o contrário, o filtro tem a posição de entrada e de saída, eu já vi o Zeba inverter e colocar de saída na entrada e na saída. Já vi tudo isso aqui, senhoras e senhores, mas aquele ponto mais complexo ali do filtro de diesel não tem, tá legal? Amadeu Rock, só uma observação, Netão, mês retrasado troquei o filtro de diesel com 5 mil quilômetros, como você recomendou, e após 5 dias a luz de injeção acendeu até cometer no seu canal e depois de apagar, apagava e acendia após uns 100 km, troquei o filtro novamente, coloquei da marca JP Parts, não acendeu mais a injeção, o anterior colocaram um Vega, esse não uso mais. Vamos lá, falando em diesel, vocês viram aí esse flagrante do diesel caseiro aí? Viu o diesel caseiro, que bomba é, hoje é assim? Vocês lembram que eu já contei nesse canal que 2005, 2006, várias vezes, eu já comentei, o pessoal fala que eu repito muito, se repete muita informação, eu sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Então vamos lá, então Amadeu, cara, em relação ao da filtro, na minha opinião, o filtro Vega e o filtro JP Parts, ambos são filtros honestos, digamos, o filtro inferior, vamos dizer assim, mas o filtro humano está deixando a desejar demais, filtro Tecfil, tem problema demais, filtro demais não, todos tem problema, o Vega é um filtro honesto, e o JP Parts, eu não uso mais, travou o motor por causa do fio desse aí, nunca tem garantia, então esse, eu não uso JP Parts, o Vega, pessoal, como eu falei para vocês, vieram aqui, não estou recomendando o Vega, aí tem Vega, tem Manta, tem tudo, o cliente que decide o que ele quer colocar, tem Bosch, tem Mali, enfim, Nakamoto, e aí o que acontece, o pessoal vem aqui, visitou, veio o diretor técnico, veio o engenheiro, eu tenho contato de ambos, todos esses problemas eu estou passando para eles, esse filtro que estufou, eu mandei para eles, então a Vega está querendo mudar esse processo de mercado, eu entendi, eles querem mudar a percepção de mercado, eles querem passar a sua marca de melhor qualidade, estão querendo, espero que consigam, porque o portfólio deles é o maior dentre as marcas de filtros disponíveis aí, certo? e as outras estão desçando ali já, mas muito, você sabe que tem filtro que vazou, e o cliente ligou, é, você não é o protocolo águia, que você é, esse vídeo aqui, nesse vídeo, dá um filtro de filtro, o cliente vazou, deram garantia, mandaram sete filhos e tudo, só que esse, já foi o patrão, eu, eu não estou dizendo que é ruim, eu não concedo, Anderson Pacheco, Netão, uma santa noite a você e sua família e toda equipiaga, sou leigo, mas amo caminhões a diesel, já estou na terceira, quando vier no encontro do Zorocaba, vou te apresentar a minha mexerica, Nissan Frutinha 2018 Laranja, no caso hoje, no caso hoje, desse trabalho de lavagem, dos tempos de arrefecimento, não seria mais vantajoso tirar o bloco, o cabeçote e mandar para a retif, e dar um banho químico por imersão, belíssima pergunta do seu Pacheco, cara, não compensa, é quase que inviável você fazer isso, você vai ter que trocar um jogo de junta, você vai ter que trocar junta de cabeçote, você vai ter que fazer assentamento de bloco e cabeçote, você vai ter que, nossa, você vai ter que refazer o motor com peças velhas, não compensa, não dá, não dá, não dá, não dá, isso é motor a diesel, motor a diesel é outra dimensão de manutenção, e motor a diesel é o seguinte, ele é o motor de garbosa, ele está lá, ele tem alguma coisinha lá dentro dele, que já se acostumou, uma trinquinha, um empeninho, uma frouxa, um desgaste, que já está assentado, se você desmonta para mexer, meu amigo, depois tem que fazer o motor, e mexer no motor com menos de 200 km, do motor garboso, não pode, gente, é saco de energia, só se parar, ainda mexe, se não, não, beleza, então não compensa, não é vantajoso, não compensa, o ideal é fazer isso aí, vocês viram, eu mostrei a água, que eu tirei hoje, de novo, mostrei novamente, a água está limpa, eu vou fazer o seguinte, o seu já está combinado comigo, tem que em breve, trocar novamente a água, então vai ficar limpo, inclusive essa mão de obra, de fazer essa diálise em seguida, que a gente fez, é muito mais fácil, do que desmontar o motor, querendo desmontar o motor, tem bronzina, ah, desmontou o motor, vai deixar as bronzina velha, não, vai deixar os anéis, não, não tinha bomba de óleo, não, daí a pouco você fez o motor, André Silva, Netão, dúvida, tem um Triton 2223, de um ano, de um ano, ou um ano e meio, para cá, a Mitsubishi mudou de 1030, para 530, por qual motivo você acredita, ouvi dizer que a montadora, mudou as trocas de óleo, de 5 para 10, recomendação da fábrica, abração, André Silva, duas perguntas em uma, primeiro, 530 para 1030, por quê? Porque, o que que é um óleo multiviscoso? O 1030 e o 530, o 10W30, esse W no meio, é o winter, de frio, então quando o motor está frio, ele está na viscosidade, 10 centis toques, quando ele está quente, ele chega na viscosidade, 30 centis toques, certo? E quando está frio, com a viscosidade de 5, centis toques, é a medida que, que se afere, a viscosidade de um líquido, é centis toques, certo? Milímetro, no médio de distância, milímetro, metro, quilômetro, viscosidade é centis toques, e no 530, quando você baixa, essa viscosidade de 5, você melhora, a partir da frio, porque o óleo, com viscosidade de 5, ele chega mais rápido, nos lugares, mais distantes, da bomba de óleo, por exemplo, eixo de turbina, essa coisa tem muito problema de eixo de turbina, muito problema de eixo de turbina, só que eu prefiro, uma autora diz, um óleo no mínimo 10, eu prefiro, vou ter que mudar a minha opinião, certo? Eu fiz um teste, eu vou ligar a área de membros, e fiz um teste com determinado óleo, certo? Vou ativar a área de membros, não ativo, vou ativar agora, que eu gravei o vídeo, com o vídeo de boas-vindas, com o vídeo de uma marca, e aí não pode, tem que ser o vídeo da opção, vou fazer novamente, não é à toa, que eu estou usando meu boneco, a bandeira do Brasil, e de Israel aqui, olha lá, gostou? Estamos celebrando, ou melhor, celebramos ontem, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, por nossos pecados, amanhã, celebraremos, a sua ressurreição, Netão, mas de sexta, a domingo, não dá três dias, dá, na cultura hebreia, na cultura israelense, na cultura hebraica, o dia começa nas 18 horas do dia anterior, portanto, quando Jesus morreu na sexta, na verdade, a sexta começa nas 18 horas de quinta, então, 18 horas de quinta, 18 horas de sexta, 18 horas de sábado, domingo de manhã, ele ressuscitou, entenderam? Então, é por isso, que passaram para 5,30, agora, passar para 10 mil, aí também, já não concordo, gente, vocês estão vendo, o vídeo da Garbosa, vocês estão com raiva de mim, né, então, você deixou passar 2 mil, passou de ano, gente, graças a Deus, foi correria, correria, e fazer um vídeo, gente, um vídeo, é uma mensagem, é um filme, tem que ter começo, meio e fim, não adianta fazer esses vídeos, de certos canais, que o cara, inventa qualquer coisa, e põe no ar, sem nenhum tipo de edição, sem um contexto, sem uma explicação, não sei, não gosto de fazer vídeo assim, vídeo de 10 minutinhos, de 5 minutos, 8 minutos, não interessa, eu gosto de fazer vídeo, começo, meio e fim, meus vídeos são longos, prolixos, às vezes eu repito algumas informações, mas, pelo menos, você aprende, né, é na repetição que você aprende, então, eu tinha que parar, fazer esse vídeo, aí, tem que mexer no freio de março, agora descobrimos, esse problema do gargalo, do tanto, coisa furada, pronto, já pensou, se eu começar a subir, de 10 minutos, trocando a garbosa, coloco o fio, de Natal, tá pronto, não sei, fazer uns vídeos rápidos, assim, para finalizar, aí fica vazio, né, então, o óleo do modelo garbosa, vou trocar, ainda bem, que se abandar o B12, tá vendo, aí que a importância, vou trocar, vou, vou, vou ficar fiel nessa troca de 5.000, de 3 a 5.000, certo, e monitorar o fio de combustível, repetindo a informação, novamente, se você for fazer uma troca de óleo, seu fio de combustível, apresentar o sujeiro acima do normal, acima do previsto para aquela metragem, corra e vá mexer no tanque, tem algo errado no tanque, ou tá furado, ou a tubulação furada, ou o óleo que você colocou, tá contaminado, algo tem errado no tanque, porque o diesel, o filtro, ele tem um limite de sujeira, tranquilo, então não concordo, com trocas de óleo de 10.000, para nenhuma caminhonete, e o 5.30 ou 10.30, vai ter um ganho, o 5.30 ganho na partida frio, e a fase de trabalho, 30, está igual para ambos, eu tenho 10.30 aqui, eu prefiro, 10.30, 5.30, enfim, vou me informar, desse manual da Triton Nova, com o favor, vou, só que na 5.30, como também não, tá, se não é 5.30, a Céia B1, B2, C3, CK4, é bem avançado o óleo, tá, eu vou, vou ver se tinha ficha desse óleo novo, da Missubi, a gente comenta, nos próximos vídeos, beleza, Kleber, é tanta oficina mão suína, que dá até medo, e o pior, é que parece que as oficinas, mão suína estão proliferando, o Kleber, estão proliferando, tá, porque, porque é o cliente, que fomenta elas, no crime, no crime, quando está sendo de roubo, o receptador, é mais culpado, que o ladrão, porque sem receptador, não é ladrão, eu tenho que contar para você, no caso de oficina, que aconteceu aqui gente, o cara chegou com a caminhonete aqui, certo, falando do canal, falou que era fã, isso aqui, deu aquela chavecada na gente, colocou no elevador, eu, eu ajudei no diagnóstico, certo, eu, 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 fizemos diagnóstico, fizemos diagnóstico para eles, fizemos orçamento, tal, ele saiu daqui, foi trocar nos ervas, na oficina mais feia da cidade, foi, por coincidência, a oficina, no caminho de casa, passei também na caminhonete lá dentro, fazendo o serviço, que eu parei, olhei, voltei, fiquei olhando lá dentro, eu vejo, ele estava mexendo, aonde eu falei que era defeito, o cara veio aqui, fez o diagnóstico, empatou a oficina, 30, 40 minutos, uma hora, para fazer o diagnóstico para ele, cadastro tudo, saiu daqui com o diagnóstico, comprou as peças do Xing Ling, e foi tocar nos ervas, por quê? Porque não valoriza a mão de obra, cara, não é o seu caso, não é o seu caso, nenhum dos garros da orelha do canal, mas existe, o Zeva só existe, o Monsuína só existe, porque existe que leva o carro lá, que não valoriza o diagnóstico, o mais caro do serviço, ou mais caro não, é o mais caro, o mais complexo é o diagnóstico, montar e desmontar é até fácil, se não o Zeva não tinha feito lá, mas o diagnóstico, é por isso que eu falei para vocês, vou começar a cobrar diagnóstico, chegou aqui, ah, sou do canal, não interessa, diagnóstico, se você fizer o serviço aqui, o valor do diagnóstico é batido no seu serviço, não fez o serviço, fez do Zeva, beleza, pagou o diagnóstico aqui, pronto, porque se não, gente, complicado, Gianluca, tem uma Triton 2.4 em 2018, com 77 mil quilômetros, a terceira marcha começou a escapar, menos trocando óleo de câmbio a cada 10 mil km, pois uso no Pantanal, não sabia que era bom essa Triton, só dor de cabeça, em estrada de terra parece um bandeirante, um conselho, ignora esse modelo ou vai de 3.2, eu não falo nada, certo, eu estou lendo a opinião do Gianluca aqui, e ele falou dessa caminete, e eu falei para você no canal, aqui tem vídeo dessa caminete, problema de câmbio, e olha, trocando, olha a cada 10 mil, porque uso no Pantanal, infelizmente, a Mitsubishi errou feio na 2.4, infelizmente, um dia, uma pessoa falou para mim o seguinte, você falou assim, a Mitsubishi 3.2 não foi um acerto da Mitsubishi, foi um erro, eles erraram, e fizeram aquela meta tão boa, o que acerto deles é isso aí, a 2.4, 2.5, Lancer, isso é acerto, né Dimas? É verdade, Leandrão Oliveira, sobre o suporte, deveria ser cada Mitsubishi Brasil, o fio do que estufa, tem histórico em marcas diferentes, ou sempre a mesma? Ô Leandrão, tem histórico em marcas diferentes, inclusive a original, tanto no original, que a Mitsubishi fez no recal, colocou o suporte em cima, beleza? E um inscrito comentou lá, que está 70 reais de suporte, na Mitsubishi para colocar, se a sua caminhonete, for das primeiras gerações 2.4, eu aconselho que você vá lá, e coloque esse suporte no filtro, ah, tem que ser recal, da Mitsubishi, aquela coisa, por causa de 70 reais, você vai ficar se estressando, compra o suporte, coloca, e seja feliz, e na hora que for trocar óleo, se não for aqui na área automecânica, olha se o cara vai pôr de volta, que eu já vi gente tirar, e o suporte jogar fora, já veio o caminhonete mais novo aqui, seu suporte, por quê? Porque quem trocou antes, tirou o jogo fora, e colocou de volta, tem zebra desse jeito, tem zebra desse jeito, beleza, Leandrão? Mas sim, tem histórico até na original, tanto é, é a prova, é a contramedida. Luiz Becker, é aquela velha história, o barato sai caro, ah, vou trocar ali no fulano, é mais barato, aí o resultado, netão sempre dando show, eee, a Mitsubishi tinha que ser notificada, não pode um caminhonete com 50 mil quilômetros, dar vazamento do diferencial dianteiro, ou problema de câmbio, que isso teria que ter garantia, se eu fosse proprietário, já teria entrado com a ação contra a Mitsubishi, para resolver esses problemas, de carro, custar o preço, que essas caminhonetes custam, e praticamente nova, dar esses problemas, não sei se também pode ser mau uso, mas pelo KM, isso é inaceitável, se ele tivesse com mais de 100 mil, mas se fosse eu, não aceitaria. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, a 2.4, queimando o fulano da Mitsubishi, nesse contexto aqui, existe o Zeba, deixando suas digitais, certo? Suas digitais suínas, verdade, mas, nós mesmos não tiramos o dianteiro, uma cola, não pode, e o fio do que não aguentou, mas enfim, beleza? Luiz Becker é isso aí, ó, e vamos encerrar, esse sabadão, tem que ser com ele mesmo? W, Willian 9,7, W, Willian 4,1,3,56, fala nisso, fala nisso, Willian, assiste o vídeo de amanhã, até o final, que tem participação sua lá, tá? Eu descobri onde você nasceu, tá lá, amanhã você assiste. Ele falou assim, antes de a pergunta, lembre-te, eu vou mostrar também, a caminhonete, o dedicar-los, ele arrumou, vai estar no quaderno, que tiver um acidente, um raspão, vão ver as fotos dela, já já, pera lá, W, Willian 9,7, mais uma vez, parabéns, duas palavras, aí ele escreveu, para, vem, pelo serviço, digno de aplauso, nesse vídeo, verifica-se, verifica-se, que o proprietário, até dá manutenção, porém, a qualidade dos serviços, fica a desejar, este é o lado, cuidado das manutenções, onde as oficinas, não gostam, da vez dos clientes, verificando seus serviços, ocasionando, muitas vezes, a falta de cuidado, com os veículos, como vimos, com esse filtro, e mesmo que não verifique, ou não entenda, a confiança da oficina, é muito importante, muito obrigado, da W87, você já viu aqui nos vídeos, você é testemunha viva, você acompanha o seu serviço, o Dimas acompanha o dele, já mandei vídeo de cliente, acompanhando o serviço, aqui para vocês, gente, o cliente quer ficar do lado do carro, fica à vontade, eu boto a cadeira do lado dele, dou telere pra ele, dou pipoca, fica à vontade, eu não estou escondendo nada de ninguém, eu não escondo nada de ninguém, o que eu vou esconder? Esse negócio de, eu entendo que numa concessionária, existem padrões de segurança, que é um ambiente, digamos, mais controlado, talvez, você entenda, agora a oficina particular, certo? Que também tem os mesmos, tem os mesmos perigos, mas tem uma pessoa junto ao cliente, sempre que no mercado sou eu, então orientando, fica ali, fica aqui, vamos se afastar, vamos pra lá, deixa o pecano mexer ali, entendeu? Então, cara, fica à vontade, fique à vontade para participar, da oficina e de tudo, tranquilo? Então, é isso aí, e é aquilo que eu falei da mão de obra, a mão de obra suína só existe, porque tem gente que fala e fomenta, vem aqui, meteu um chaveco em mim, é, ainda tem o seu cara, eu gosto de você e tal, fizemos um diagnóstico pra ele, saiu daqui, comprou as peças no Zeba, no, 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 no Xing Ling Fuli, e foi fazendo o Zeba, e agora? Vou fazer, ah, por que que eu vou contar esse caso de oficina? Porque eu comecei o vídeo, entendeu? Esse vídeo da caminete, comecei, fiz o diagnóstico, eu filmei o diagnóstico, aí o vídeo ele falou, não, de tarde eu vou vir, tem que ir agora, ia vir no outro dia ou de tarde, não veio, então eu tenho o começo do vídeo, vou fazer um caso de oficina, contando isso, e falando mais pra vocês, sobre essa necessidade urgente, das pessoas não ficarem, com essa vibe de ficar, fazendo mimimi, fazendo mimimi, aproveitando do, do diagnóstico da oficina, poxa vida, aí me obriga a cobrar, aí quem não entende isso, fala, é, mas vai cobrar de mim? Ah, cara, é complicado, hein? Beleza? Então é isso aí, vamos encerrar? Acabei de combater, se eu vou terminar aqui? Não, vamos encerrar, depois você termina, eu vou falar mais um pouco, vamos lá, e assim, encerramos, não, não, assim ó, e acabou, mas o pergunto mecânico não é tão, e o pergunto migo, ahhh! Agora vamos ver o seguinte, vamos ver as fotos da caminheta desse carro, vamos ver? Então vem, olha aí, a lateral, como é que ficou, style, o migo está até batendo palma, olha lá, eu, é assim ó gente, capricho, bateu, bateu, tem que arrumar, a trovoada, eu até demorei demais a mal, para o choco traseiro dela, mas está arrumadinho, vocês viram o sábado passado, olha aí, olha lá, pitou o frontal, está pretinho, agora do amigo ali ó, eu já dei um talento aqui, agora aí ó, protocolizado e pronta, show de bola hein, show de bola, não é mesmo? Então senhoras e senhores, amanhã, de manhã, mais um dirigido filosofando, porque não sou de esquerda, porque o netão não é de esquerda, direita, direita vou ver, certo? E é um posicionamento bíblico, não é político, não é nada, é bíblico, amanhã você vai entender. E cuidado, não vai nessa vibe, que eu disse, o caseiro, não vai, vai aparecer os biodiesel milagrosos de um real aí, não vai, não vai, certo? E pronto, e a garbosa vai ficar para a próxima, vídeo, tranquilo? Vamos encerrar? Agora vamos encerrar, terminou o seu desenho? Já manda o seu lá, de linha. Ou de noite, se eu vou mandar lá de casa. Estamos nesse momento, estamos nesse momento de semana santa, amanhã, domingo de páscoa, não tem nada a ver com ovo de páscoa, mas também não é pecado algum, você prova de páscoa para comer ovo de páscoa para as crianças, não é pecado, só que saiba que essa origem é pagana, na Bíblia é outra celebração, não importa, só se lembre que amanhã você tem que agradecer a Jesus, por ter ressuscitado, e ter franqueado a salvação pela graça, e o acesso a Deus. Tranquilo? Show de bola? Show de bola. Show de bola. Oh, 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 olha aqui, combatentes, o Venom está pegando o Edbrock, que o Espenho, demorou muito para fazer outros detalhes, por isso que o Demo durou o vídeo inteiro, família não chamou patrimônio, águia auto-mecânica, ataca-fone-4, o exibiu você, 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 Nesta cena pós-créditos, vamos ver o que o Max S10, ou melhor, o Max Diesel, o Max Diesel fez naquele diesel contaminado da garbosa, olha lá, olha que beleza, separou a sujeira, aqui em cima está quase uma cor de óleo diesel normal, por cima, está vendo que está translúcido, olha aqui, está translúcido, olha a sujeira embaixo, olha a sujeira embaixo, que coisa gente, por isso que não pode adiar manutenção, na manutenção você descobre essas coisas, é isso que eu digo, da troca de óleo e tudo, quando você faz manutenção na quilometragem, você descobre antes isso aqui, mas como parou tudo do filtro, acho que não deu nada de mais grave, mas enfim, olha lá, a sujeira totalmente separada, está vendo, então aqui, olha a função do aditivo, separou a sujeira, você batizei esse óleo limpo aí, e aparar no filtro, e sempre colocando aditivo, sempre na garbosa, na trovada, sempre colocando aditivo, beleza, agora vamos resolver isso aí, e manter a manutenção em dias, mantém dias, falando do biodiesel, biodiesel, esse aqui, é o biodiesel industrial, certo, Hylos 2020, fez a troca de óleo conosco, e olha só o que tem dentro do biodiesel industrial, olha lá, uma porra lá, aquela ali, virou a gosa, uma liela ali, olha ela se movimentando, bem ali, está vendo, olha lá, aquela goma que estava aqui, como eu falei para vocês, eu guardei ela no recipiente, vou deixar ela guardada ali, e vou ver se eu faço algum teste com ela, mandar algum bioquímico, alguma coisa, o James White deve saber de alguém que faz isso aí, fazer um teste com esse, para ele falar o que que deu ali naquele óleo diesel, entendeu, mas segundo informações, é, tal do biodiesel caseiro, e aqui, até pelo filtro que é maior, você já conhece esse filtro, você sabe que é da Hilux nova, certo, e olha lá ele, olha a sujeira, e a borra ali embaixo, olha aqui, bem aqui assim, bem aqui ó, olha lá, olha lá ela se movimentando lá, aqui, olha lá, estão vendo aí, senhores, o biodiesel, e ainda o cara vai, o brasileiro ainda, espertão, faz um biodiesel caseiro, e vira uma massa de modelar, impressionante, me?